E ai soberanos, isso mesmo. Depois de duas derrotas lamentáveis seguidas. Finalmente voltamos a ganhar. Até porque se nós não ganha essa porra o fogo ia cantar. Não é que a gente seja agressivo, apenas faríamos o certo. Enfim, o São Paulo colou no Pacaembu pra jogar contra a Estação Linha Azul São Bento. Que se a intenção deles era ganhar da gente, começaram errado, só pelo simples fato de jogar de azul. Porque se o jogo é contra um time azul, a vitória é garantida. E logo haverá cor azul, também conhecida como cor da freguesia. O São Paulo foi freneticamente pro ataque. Mas nem tudo foi flores. Pois ainda contamos com um gol muito bem anulado pela arbitragem. Mas logo em seguida, o São Paulo voltou novamente a atacar freneticamente. O gol era só questão de tempo, por muito pouco não fizemos logo de cara. Até que o profeta chutou lá da casa do caralho pra fazer o único gol da partida. Eita porra caralho buceta, que golaço da porra. Uma lenda, um mito, o pele é branco das profecia. Em seguida ainda conseguimos a incrível proeza de tomar pressão de um time que usa azul. Que feio! Sem falar que ainda por cima, conseguimos perder um pênalti. Mas pra alegria dos automóveis, esse pênalti não influenciou muita coisa no resultado final da partida. E ficou por isso mesmo. Mas o que importa é a vitória, antes de nós estrear na liberta. E basicamente foi isso. E vamos ficando por aqui. Deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho